Música Sabe aquele medo e aquela dúvida? Pois é, hoje o Alge Brasil trouxe profissionais de estéticas que estarão dando esclarecimento sobre procedimentos. No ar, mais uma edição do Alge Brasil. O assunto de hoje é estéticas e cuidado pessoal. Música E quando se fala em depilação, você sempre lembra da depilação com cera ou com gilete. Mas o Alge Brasil trouxe a esteticista Roberta Milanês, que nos dará uma explicação sobre luz pulsada. Música Antigamente, prevalecia realmente a depilação com gilete e a com cera. Mas, por volta mais ou menos de 2000, começaram a surgir os aparelhos a laser. E depois veio também a luz pulsada, né? As vantagens. Praticidade, preço e eficiência e eficácia dos equipamentos hoje. Eles estão bem atualizados. Tecnologia, muitas vezes, vem de outros países, como o Israel, que é líder em laser, né? No mundo. E essa tecnologia, ela vem para o Brasil, graças a Deus. Substituiu e muito a cera e a gilete. A depilação, a luz pulsada, ela tem algumas vantagens. Ela pode clarear algumas manchas, né? Com pelos encravados. Sim, em algumas regiões. Sim. Os pelos, eles diminuem de uma forma, assim, que a mulher, né? Que é o nosso público-alvo. Elas ficam até um ano, dois anos sem ter pelos. E aí, nasce um ou outro, vem, faz uma sessão de manutenção. E aí, elas estão livres para a piscina, para a praia, sem preocupação nenhuma. Música Sabe aquela sensação daquele bem-estar, aquele prazer de mudança, principalmente na região do rosto? Quem nos fala sobre estética facial é a biomédica esteta doutora Francilane Benitz. O público que nos procura aqui é tanto o público feminino como o masculino. Jovens também procuram bastante, né? Até porque os jovens hoje estão preocupados bastante com a aparência. E assim, as pessoas procuram bastante por conta da autoestima, né? O que está sendo, assim, mais procurado hoje é o Botox, por ser um procedimento rápido, né? Imediato. Mas também temos o microagulhamento, temos radiofrequência, né? Para rejuvenescimento. Também trabalha as minhas expressões. E temos também skin booster. Temos vários tipos de tratamento que podemos, além de nutrir, né? Toda a pele, melhorar a aparência das rugas e também dar um vício melhor para a pele. E não paramos por aí, não. A esteticista e cosmetóloga Ludmila Barbosa nos conta como é a estética corporal. Hoje a gente tem um público corporal predominantemente feminino. Porém, os homens também estão procurando tratamentos corporais. E as pessoas, elas são muito imediatistas, né? Então, elas querem um resultado para ontem. Só que nada na vida é assim, né? Exatamente. A estética, ela tem que ser, ela tem que agir como um conjunto, né? Com atividade física, alimentação, os nossos tratamentos que são exclusivos. Para realmente dar um resultado legal. E vocês usam o método mais aparelho, massagem? Como que são mais ou menos esses procedimentos? Aqui a gente usa tudo. Tantos aparelhos de alta tecnologia que a gente tem, né? Trabalhamos com diversas ferramentas, tratamentos manuais também. Tudo depende de uma avaliação, né? Do paciente, do cliente, para ver o que funcionaria melhor para eles. Varia de pessoa para pessoa? Varia, varia. E a preocupação das pessoas em estar bem, com um corpo muito bom, é sempre a mesma. Aquela preocupação. Ah, sim, né? Aquela gordurinha localizada, uma celulite ali, outra aqui. É a coisa mais comum que a gente recebe por aqui, né? E depois da pandemia, você acha que o público desse cara mais ativo na procura de estética? Como você acha que ficou? Hoje, sim. Hoje eu percebo, a gente que percebe que a procura pelo bem-estar, na verdade, aumentou, né? A estética como a parte emocional também, de bem-estar, de estar feliz com o corpo, de se cuidar mais. Prevenção, né? De doenças. Sim. Então, acho que tudo isso aumentou. Aumentou da sorte. Depois da pandemia, aumentou. E estética capilar? Tem também. Quem nos fala é o Dr. Valmor Santos, biomédico especializado em estética integrativa. Geralmente, depois dos 30, 35 anos de idade, Muitos, principalmente mulheres, né? Começam a reclamar da queda capilar. Justamente porque, nessa idade, já acontece ali uma queda acentuada dos hormônios, né? De 1 a 2% ao ano. E depois dos 40 anos, essa queda já é um pouco mais rápida. E isso contribui muito para a queda capilar. Fora que também vai caindo a absorção dos nutrientes, né? Como as vitaminas e os minerais. E hoje, hoje em dia, estamos aí na síndrome pós-Covid, né? Correto. Que gera aí uma inflamação no corpo. E acaba o nosso corpo, cabelo, pele e unha, é um efeito para o nosso corpo. Então, o nosso organismo só vai deixar ir os nutrientes, as vitaminas e os minerais para o cabelo quando sobra no corpo. E depois dessa infecção do Covid, consome vitaminas e minerais. Aí começa a faltar para o cabelo. Então, começa a cair. Tem uma queda aí acentuada. E muita gente não entende, percebe essa queda, mas muita gente não entende na ocasião o que está acontecendo. Por que eu estou perdendo o meu cabelo? Muita gente acaba não entendendo. E seria consequência de toda essa explicação que você está nos dando. Isso, isso. Aí teria que fazer um tratamento para cuidar dessa questão da inflamação e dessa perda de nutrientes, né? Com a doença. E promover aí um tratamento tópico também e sistêmico para reorganizar tudo isso que aconteceu no seu corpo. Esse estrago que o vírus causou, né? E esses métodos usados, eles são com aparelhos, com produtos? Como que é feito mais ou menos? Sim, tem um tratamento sistêmico que a gente faz, né? Que é recorrer os nutrientes, as vitaminas, melhorar a absorção da pessoa, né? Para que o cabelo tenha força, para ter matéria-prima para crescer. E também tem como a gente passar ativos tópicos em forma de creme, a pessoa usar capilar. E também eu uso, eu gosto muito da ozonioterapia, que consiste na aplicação do gás ozônico no couro cabeludo para estimular o crescimento, o crescimento dos fios. E para falarmos sobre micropigmentação labial, nosso convidado é Klausner Parazzi. A micro labial, ela é muito interessante porque geralmente a cliente, né? A maioria mulher, é mais claro que nós temos homens procurando porque você consegue deixar um lado muito natural. Então, isso que é o mais legal da micro pigmentação. Você tem aquela boca mais pálida, aquela boca um pouco mais sem vida. Então, você deixa ela com um aspecto mais natural, um rosinha mais legal. Ou, às vezes, a cliente tem um lado muito escuro. E aí, você consegue quebrar um pouco desse lado, trazendo ele com um pouquinho mais claro, com um rosadinho, para que ela fique com uma boca mais saudável. A micro é muito interessante por isso, porque além da sobrancelha frio a frio, dos olhos e dos lados, você também tem areolas, né? Sim. Você também pode pigmentar quando você teve algum problema. Problema de saúde, né? Alguma cirurgia que ficou, né? Algum desenhinho que ficou estranho, você pigmenta também. Que bacana! E Santa Bárbara tem todo esse tratamento, então, que maravilha! Tem, tem. Nós temos aqui já mais de 15 anos a micro pigmentação atendendo a nossa região. E esse processo dessa pigmentação labial, é demorado? Como é que funciona mais ou menos? Olha, não é tão rapidinho. A gente passa o pré-anestésico, você fica um tempinho com ele, então, o processo total é, em média, duas horas. Mas não que você fica duas horas fazendo o trabalho. É isso, é todo o processo, acaba demorando duas horas, mas, em média, é uma hora. Mas o processo total de quando a cliente chega com anestésico, é, em média, duas horas. Tanto lábios, olhos, sobrancelha, areola, é tudo parecido. A diferença é quando a cliente faz ao mesmo tempo um procedimento e o outro. Aí, a gente diminui um pouquinho o tempo, entendeu? Porque ela já está lá com anestésico. E aí, gostaram do programa de hoje? É, tem que se cuidar de vez em quando, né? De leve, uma mudancinha aqui, outra mudancinha ali, sempre é bom. Faz bem para a autoestima. O Áudio Brasil vai ficando por aqui. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.